Ralf morre em O Rei do Gado. Detetive revela tesão inusitado de assassino no final. O julgamento pelo assassinato de Ralf, causará escândalo em O Rei do Gado. Todos os jornalistas de tabloides cobrirão o evento, ansiosos por uma boa fofoca. E dois depoimentos darão material, para que esses jornais se esbaldem. O de Clovis, e o de Marita. O detetive chegará a dizer, que um dos possíveis assassinos, Orestes, ficava excitado ao ver o bandido com sua mulher. O investigador particular dará detalhes de tudo, o que viu e ouviu enquanto investigava O Crápula. Ele mencionará que trabalhou para Bruno, e descobriu a traição de Leia, bem como revelará um pedido de Orestes, para que o detetive matasse O Crápula. O chifre do Rei do Gado, inclusive, será exposto à exaustão pela mídia local. Apesar de estragar a reputação do chefe da família, o depoimento do investigador, será essencial para os Mezenga. Suas falas jogarão as suspeitas no colo de Orestes, e não de Marcos, o verdadeiro responsável pelo crime, embora o marido de Suzane tenha um dedinho nessa história. O empresário terá contratado vários capangas, para darem uma surra no amante de sua mulher. Esses bandidos largarão o Crápula desmaiado numa praia de Guarujá. Marcos o encontrará-la. Furioso por ter visto Leia com um hematoma, o rapaz perderá a cabeça, e enterrará o padrasto vivo. Ele até deixará a cabeça do bandido para fora, não terá intenção de sufocá-lo, afinal, mas a maré vai subir, e matar o bandido afogado. O irmão de Leia, será o réu do julgamento e principal suspeito pelo assassinato. Em um surto, ele chegará a admitir ter cometido, o crime para o juiz. Mas as minúcias reveladas por Clóvis, vão virar o jogo na novela. A coisa foi bem diferente, meritíssimo, porque, depois de confirmada a infidelidade da esposa, o senhor Orestes teve uma reação bastante estranha. Ele, ele parecia ficar excitado com com o fato de estar sendo traído, começará ele, ao ser interrogado pelo juiz. O marido da dona Suzane, só se preocupou de verdade com a traição da mulher quando ele, se seu conta de que ela estava apaixonada pela vítima. Houve um momento em que ele chegou a me propor, para que eu contratasse alguém, para dar cabo do senhor Ralph, ou mesmo fizesse o serviço pessoalmente. Naturalmente, eu não prestei esse serviço, e, em razão disso, ele dispensou o meu trabalho. O depoimento de Marita também será assustador. A mulher do bandido, não hesitará em expor as piores falhas de caráter do amado. Ele era meu marido, mas não queria que ninguém soubesse que ele era casado, senão iria estragar os lances dele. O Ralph vivia atrás de mulheres ricas e mal casadas, atrás dos bois, ou do dinheiro de seus maridos. Ele me contava que as outras apanhavam, porque gostavam, nunca largaram dele por causa disso, disparará. Depois de horas de julgamento, e uma defesa digna do filho do rei do gado, Marcos será inocentado. O rapaz será condenado apenas por vilipêndio ao cadáver. A teoria aceita pelo tribunal, é que o homem já estava morto quando Marcos o enterrou. Com isso, ele apenas teria profanado um corpo, e não cometido assassinato. A culpa recairá em Orestes, mas o homem estará morto, e não poderá ser julgado. Ele terá sofrido um infarto logo depois de prestar depoimento a um delegado, pouco tempo antes do julgamento.